Filhinho, o cão carente, era uma vez um cãozinho, bem mansinho, chamado filhinho, mas na casa onde morava, não ganhava afeto e ainda apanhava. O filhinho cresceu com medo, sem entender dessa vida seu enredo, o cãozinho vivia com fome, mas morto era aquele homem, a mesa farta de sono e seu cão nas sedes do abandono. Assim passou o ano inteiro, janeiro a janeiro, filhinho não se acostumava, mas ainda assim, seu dono ele amava. Foi quando chegou o fevereiro, que seu dono preparou uma viagem, o cãozinho esperto ficou bem faceio, já imaginando como seria a nova paisagem. Mas cuidado, coragem, e antes de ganharem tanta distância, a porta se abriu na carboagem, Mas só o cãozinho na sua ânsia, fechado, vigilado, na beira do caminho, seguiu seu dono no descaminho, até sangrar suas patas, coisadinho. Cansado, suado, estropeado, sozinho, assim estava filhinho, na beira do caminho, alguém passou e gritou, outro passou, nele tropeçou, nem se importou. Mas alguém veio e cruzou, se escandalizou, mas alguém também passou e se importou, o levou, adotou, tratou, ele o curou e os abençoou. Assim, chegou a história do filhinho, o cão carente, que escrevi de memória.